Zaya 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 Quando chegou carta lá vi Quando escute a príncia e vai ler Abre já lá mirada entendi Quando tu vi a lasbolê Quando me chamaste eu já fui Quando me dei conta estava aí Quando te encontrei me perdi E quando te vi me enamorei Amara Zaya sou eu Zaya Zaya Ainda do ano Amara Zaya sou eu Zaya Zaya Ainda do ano Amara Zaya Quando não tu vi nada perdi Quando tu dera ausência e se feirei Em los dias de frio temblei Quando tu vi coraje jamei Quando chegou carta lá vi Quando escute a príncia e vai ler Abre já lá mirada entendi Quando tu vi a lasbolê Quando me chamaste eu fui Quando me dei conta estava aí Quando te encontrei me perdi Quando te vi me enamorei Amara Zaya sou eu Zaya Zaya Ainda do ano Amara Zaya Ainda da do ano Oh Mara Zaya Ainda do ano Amara Zaya Oh, Amara Zai Suê, Zai, 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 Ainda doãs Oh, Amara Zai Suê, 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 Zai Suê, Zai, 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 Est incrível Oh, Amara Zai Suê, Zai, 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 Zai